Tá, então a ideia é falar para vocês um pouco, mostrar o cenário, né, talvez, eu não sei, todos conhecem o jogo da emergência, os médicos da parte médica, da parte de saúde, não? A plataforma online, não sei. Conhecem, né? Tá, porque eu já estou mais ou menos partindo desse pressuposto, alguns daqui tiveram na quela vez que se apresentou, então muita gente conhece, né? Depois, quem não conhecia, a gente pode também fazer uma nova apresentação, né? Bom, então isso aqui é uma espécie de diagrama de como funciona hoje, a gente entende que funciona hoje a atual plataforma, tá certo? Então ele é baseado no Moodle, né? De um lado você tem os alunos que estão jogando o jogo, do outro lado você tem ali professores, médicos, né? E começa que o grupo de professores médicos coloca ali textos descrevendo o caso, né, o problema, como é que é. Aí depois os alunos, a partir da leitura do texto, eles colocam decisões no sistema, não é? E, novamente, os médicos e professores colocam comentários sobre o que os alunos decidiram e aí o ciclo fecha de novo com um novo texto e vai fazendo assim, né? Então esse é o fluxo normal do jogo, né? Então uma das modificações que, obviamente, a gente quer fazer é que esse fluxo, ele é um fluxo baseado no que o Moodle oferece, né? Quando você vai transformar isso num jogo, você pode construir uma estrutura mais apropriada pra esse tipo de coisa. Então, tem vários tipos de jogos como os RPGs, né? E é por isso que eu queria que o Felipe depois mostrasse o dele, que isso é um clássico exemplo, mas eu acho que um dos jogos que o Marco mencionou também tem essa estrutura, tá? Aí vai dar pra gente ver. Ele funciona desse jeito aí. Você tem um texto, certo? E aí você apresenta o texto pro usuário, mas uma coisa importante é que nem o software, nem o jogo sabe o que tem de significado nesse texto. Ele não tem nenhum tipo de interpretação. Esse texto foi construído por alguém. Então ele seria muito próximo ao texto que vocês têm hoje no Moodle, tá? A gente reproduziria isso num ambiente, claro, muito melhorado, com imagens, talvez com animação, som, mas basicamente o computador não tem nenhum tipo de... não consegue interpretar o que tem nesse texto. E aí você constrói o que a gente chama de uma estrutura de decisão estática, certo? Então alguém toma uma decisão baseada no texto, certo? Eu tô falando de texto, mas, novamente, poderia ser imagem, poderia ser... tá? E a partir dessa decisão, o computador sabe. Se o cara tomar a decisão A, vá por aqui. Se o cara tomar a decisão B, vá por aqui. Se o cara tomar a decisão C, vá por aqui. Eu fiz uma árvore. É comum ser uma árvore, mas pode ser um grafo também. Porque você pode ter caminhos que vão dar no mesmo lugar, né? Geralmente isso pode acontecer também. Então você pode tomar uma decisão, aí o que o computador faz? Ele vai por um caminho X e você tem um novo texto, uma nova imagem, um novo vídeo. E você vai fazendo isso até você chegar no estado final do jogo, tá? A característica desse tipo de construção é que ela... Do ponto de vista de quem constrói, ela não é difícil de construir, tá? No sentido de que você vai pegar textos, vai introduzir coisas, tá? Mas é muito trabalhosa, porque cada novo caso, você tem que alimentar essa estrutura complexa aí. Você tem que ter todo um trabalho de saber como isso se liga com aquilo. E existe muito pouco reaproveitamento de um caso para o outro caso, tá certo? Porque são textos, tá? Então, como é que eu pego uma coisa que eu usei aqui e uso nessa outra aqui? Isso começa a ficar um pouco difícil, tá? Que é provavelmente o que vocês têm hoje no Moodle, né? No Moodle você vai lá e constrói um novo caso e se tinha coisa que você queria aproveitar do outro, você tem que copiar e colar, vamos dizer assim, né? Então, essa é a forma, digamos assim, a segunda forma. Que poderia até ser, porque a gente discutiu isso na última reunião, a gente vai desenvolver isso em etapas para não criar um negócio gigantesco e levar 10 anos para implementar. Pode ser um estágio intermediário do trabalho. A gente pode pegar os textos e portar para uma estrutura como essa, tá? Isso seria rápido do ponto de vista de implementação, porque isso é simples de implementar para a computação. A terceira forma, que é a forma que eu chamaria de a forma ideal, é se a gente tivesse uma base de conhecimento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que eu chamo de base de conhecimento. Então, você vai ter aquele conhecimento médico que você vai usar para treinar o aluno de uma forma, num formato que a máquina sabe interpretar aquilo, certo? Ela sabe o que ela está jogando para o usuário. E você tem um mecanismo, que a gente está chamando de engine ali. Você tem um mecanismo que lê essa base de conhecimento e que dinamicamente constrói um texto. Então, o texto vai ser construído pelo mecanismo a partir da base de conhecimento médico. E aí ele joga o caso lá, tá? Aí os usuários vão tomar decisões. Essas decisões vão para o mecanismo que vai confrontar isso com a base de conhecimento e vai gerar comentários, tá certo? E aí o ciclo roda de novo. Qual é a diferença disso aí? Bom, tem várias diferenças. A primeira é que você consegue reusar coisas de um caso para o outro. A segunda é que você consegue criar mecanismos de capturar automaticamente dados, até mesmo no futuro, do próprio hospital. A terceira vantagem é que você tem bases de conhecimento no mundo sobre doenças, ligação de doenças com órgãos do corpo, várias outras coisas que automaticamente o sistema poderia importar e integrar no sistema. Então, isso aí evitaria um trabalho enorme, né? Que isso pode ser usado tanto para construir os casos, como poderia estar disponível para o aluno na hora que ele fosse trabalhar, poderia ter lá um assistente que poderia ser puxado, abrir e puxar os dados, certo? Então, só mostrando um pouquinho como é que funciona esse negócio. Então, uma das raízes disso aí em computação, a gente chama de árvore de decisão, né? A ideia da árvore de decisão é baseada no seguinte. Aqui eu estou mostrando um programa muito antigo, tá? Você está vendo? Esse é ativo de 84, mas o Myssen, eu não sei se vocês conhecem, mas na computação ele é um clássico. O Myssen foi um sistema, eu acho, eu não lembro se é década de 80 ou 70, ele é bem antigo. Ele foi uma das primeiras tentativas de construir o que a gente chama de sistema especialista. O que era um sistema especialista? Eles queriam pegar médicos especialistas e representar no computador uma estrutura de conhecimento desse médico, certo? De tal maneira que alguém pudesse pegar um notebook, levar para algum lugar, se alguém, na época não tinha notebook, seria um computador, mas assim, e aí, digamos, alguém está com algum problema, está com alguma doença, alguma coisa assim. Aí o sistema iria se comportar como se fosse um médico, ele iria fazendo perguntas para a pessoa, está certo? A pessoa iria respondendo essas perguntas e o sistema iria tentando dizer, ah, não, então faça isso, então faça aquilo. Quer dizer, esse sistema, no fundo, é o inverso, se vocês pensarem bem, do jogo da, de um jogo da emergência, porque na verdade ele está tomando as decisões. O inverso seria o jogo apresentar o negócio e ver se a pessoa tomou as decisões corretas, está certo? Então, aqui é um exemplo da tela, como é que era, ele pedia nome, qual era o gênero, idade. Aqui ele está mostrando um exemplo muito específico, que ele analisou culturas de laboratório, se você tem alguma cultura. Aí ele pergunta de que tipo de cultura, o cara dizia de sangue. Aí ele vai dando resultados do exame que foram feitos para o sistema. Aí o sistema, no final das contas, emite um diagnóstico. Então ele diz, ah, então eu recomendo isso, está claro que isso aí é bem polêmico, está certo? Isso aí, inclusive, é dos primórdios dos sistemas especialistas. É um negócio que tinha várias limitações. E eu acho que ele nunca foi usado realmente na prática, assim, para as questões especialistas. O nome do cara deu azar, short live. Short live, é a verdade. Mas ele serve como referência para se estudar na computação sistemas especialistas. Tem sistemas especialistas hoje que são usados na prática. Por exemplo, decidir se alguém vai receber, quanto alguém vai pagar por um seguro de vida. Então tem sistemas que pegam a ficha de uma pessoa, olham todos os dados, idade, não sei o que, e dizem, para esse perfil aqui, o risco desse cara morrer é tanto, o seguro é tanto. Esse é um sistema especialista. E eles construíram isso entrevistando especialistas que fazem a pólice de seguro, tá? Mas na área médica eu nunca vi nenhum que realmente seja usado no... Eu não sei se tem, mas eu não conheço nenhum, tá? Que alguém chega lá e usa, né? Aqui é um pouco detalhes da arquitetura dele, não vou entrar nesses detalhes. Mas, uma das coisas que está ligada a isso aí, é que existe o... Isso eu acho que se usa na área médica, não só para sistemas, mas eu não sei se na área médica para treinamento dos médicos deve ter uns diagramas como esse, que são as árvores de decisão, né? Onde você vai vendo dados de um certo resultado e tal, então vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali, né? E isso é uma das estruturas bastante usadas na computação também, tá? Uma outra forma de você representar isso aí, é um sistema baseado em regras. O que é um sistema baseado em regras? Você pode estabelecer um conjunto de regras assim. Se isso, e isso, e isso, então conclua aquilo, tá certo? E essas regras, elas vão se combinando, se juntando, se combinando, até o sistema chegar a uma conclusão. A diferença da regra para árvore é que ela não é uma estrutura linear de árvore, tá certo? As regras, elas são todas, digamos assim, a gente chama anipresentes, elas são todas possíveis e a cada vez que alguma coisa nova, nova informação aparece, o sistema tem que pegar o sistema de regras inteiro e ver, ah, qual é a regra que se encaixa aqui e ele vai produzir novos conhecimentos a partir dos dados que ele já tinha, tá? Então, mais sim, tinha um sistema de regras por trás, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele usava esse sistema de regras para ir evoluindo naquilo que ele fazia. Uma coisa interessante, tanto na árvore quanto no sistema de regras, é que o sistema depois consegue dizer para você quais foram, qual foi o caminho que ele seguiu para chegar àquela conclusão. Ah, eu concluí isso, porque isso, então aquilo, então aquilo outro, não sei o quê? Então ele consegue te dar um feedback de como ele chegou aqui, tá? Bom, hoje em dia é muito comum e é uma das coisas que está sendo bem usadas e é uma das áreas que eu desenvolvo muitas pesquisas e tem vários alunos aqui que desenvolvem pesquisa nessa linha, é você modelar o mundo e o conhecimento como redes, certo? Então, você imagina que você tem N exemplos de rede, como a internet é uma rede, tem as redes sociais onde você imagina as relações entre as pessoas, redes de transporte, você pode olhar uma cadeia alimentar, biológica, uma rede, e você pode pensar no conhecimento como uma rede. Então, vamos ver, eu não sei se vocês já ouviram falar da DBpedia. Bom, vocês já ouviram falar da Wikipedia, né? Então, a Wikipedia, ela tem lá uma página falando sobre Paris, por exemplo, né? E tem lá um link dizendo, olha, Paris é de uma região chamada Ile de France, certo? Então, se você clicar no link, isso te leva a uma outra página que é Ile de France, que tem lá links dizendo, ah, em Ile de France tem Paris, então você pode imaginar que tem um link de volta para Paris, né? E tem para outras regiões de Paris. Então, teve um grupo que começou a dizer assim, e se eu pegasse a Wikipedia, eu processasse esses textos e fosse construindo um grafo de conhecimento? Então, basicamente, isso virou um grafo. Tinha uma estrutura bastante comum em computação e muito comum para se representar conhecimento, né? Então, nesse grafo, você imagina que cada página do Wikipedia virou um nó, tá? E você consegue ter arestas dizendo, bom, se eu estou em Paris, se eu for para a Region, eu chego em Ile de France e assim por diante. E com essa história de você fazer, transformar o conhecimento na forma de um grafo, eles conseguiram processar e classificar 4 milhões de coisas da Wikipedia, tá? E 3.2 milhões delas estão dentro de uma ontologia que eu mostrava. Tem um sistema de classificação consistente interpretando aquilo ali. E aí tem várias linguagens, etc. Não vai entrar nesse detalhe. A Wikipedia, a DBpedia, ela faz parte de uma iniciativa mundial que eles chamam de Linked Data. A ideia é que você tem bases de conhecimentos que estão nesse formato de grafo e estão disponíveis e interligadas com as outras, certo? Então, por exemplo, o projeto Gutenberg, ele tem livros na forma aberta. E ele está ligado à DBpedia, tá certo? Você tem Geonames. Geonames tem dados sobre o mundo inteiro, cidades, capitais, tudo o quê? E também está na forma desse grafo e também ligado à DBpedia. Então, cada bola dessa que você está vendo aí é uma imensa base de conhecimento interligada com as outras através dessas arestas. Esse é o retrato dessa rede em 2007. Em maio de 2007. É a rede em maio, em novembro de 2007. Isso aqui é 2008, 2009. Pense que cada bola dessa é uma base inteira de conhecimento. Não é só um nó de conhecimento. Em 2010, 2011. Isso aqui é abril de 2014. Tem conhecimento pra burro aí, tá? E muito desse conhecimento está na área de Biologia e Saúde, tá? Inclusive, eu vou mostrar. Daqui a pouco, tem... Isso aí, né? Que bom que você entendeu. Agora eu consegui entender um pouco mais. E ele estava falando que esse é o futuro do processamento de informação na área da saúde. Eu não consigo entender quase nada do que ele falou. Agora eu estou... É, eu vou mostrar muito rapidamente pra vocês por que que isso é importante. Mas depois se vocês quiserem... Porque senão a gente iria desviar do foco de hoje. Mas se vocês quiserem, depois eu posso ir lá, dar uma palestra mais detalhada. Porque essa é uma das minhas especialidades. Eu dou aula sobre isso, tá? É... Eu vou mostrar um exemplo prático. Só pra vocês entenderem. Então, pra dar o exemplo prático, a gente vai abrir o navegador. Tá? Pra vocês entenderem, eu quero que vocês entendam a diferença entre uma pessoa e uma máquina navegando. Tá certo? Porque a gente faz tudo isso, e essa é a base do negócio. Porque a gente quer que uma máquina comece a navegar pelo conhecimento e não uma pessoa. Por quê? Porque todo aquele mecanismo que eu mostrei pra vocês, em que alguma coisa vai ler um conhecimento e produzir os textos e ficar interagindo, é necessário que a máquina consiga interpretar o conhecimento. Que foi produzido por pessoas. Mas a máquina tem que saber interpretar aquilo e tem que saber interagir com esse conhecimento. Tá? Então, vamos partir de uma página aqui sobre a asma. Uma página da Wikipedia. Tá? Então, não, isso aqui não é asma. Isso aqui é... Eu quero a asma mesmo. Deixa eu abrir aqui uma, vai. Cadê a asma? Asma. Então, se você entrar na Wikipedia, você tem a página sobre a asma. Tá certo? Então, essa é uma página que foi construída pra pessoas lerem. Ok? Bom, a DBpedia tem uma página exatamente igual a essa para máquinas. Certo? Como é que é essa página pra máquinas? Você usa até a mesma forma de colocar... Deixa eu ver qual é a asma. É essa aqui. Tá? Na verdade, ele... 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 Formata pra que uma pessoa possa ler. Mas isso é um grafo. Tá? O nó central desse grafo é esse asma. E cada um desses properties é uma aresta com um valor na outra ponta. Tá certo? Cada um desses. Cada um dessas propriedades aqui à esquerda é uma aresta. E na outra ponta você tem o valor. Então, é uma coisa assim, ó. Vou mostrar um exemplo visual. Vocês verem. Ah, droga. Botei pra... Eu sempre caio nesse truque. Então, por exemplo, asma. Tá vendo aquele nó do grafo ali? Certo? Asma. Né? Aí você tá vendo que tem uma aresta type que vai pro outro nó desíase. Ok? Então, vamos ver isso lá. Então, você tem... O cara que tá aqui no topo é o nó central. Certo? Aí você vai achar aqui um cara que tá como type. Tá vendo o type aqui? Significa que eu tenho uma aresta type. Certo? E aí você vai achar um link aqui desíase. Significa que isso me conduz a um outro nó desíase. Certo? Ok? Bom, mas aí você diz mas como é que o computador faz isso melhor do que uma pessoa agora? Suponha que você quer saber todas as doenças que tem nessa base. Certo? Como uma pessoa faria isso? Teria que entrar na Wikipedia. Bom, como uma máquina faria isso? Como isso é um grafo eu consigo escrever uma sentença eu não tenho... Porque isso na verdade vai virar o que a gente chama de triplas, tá? Eu não tenho intenção que vocês entendam a sentença agora, tá? Porque isso aqui é uma linguagem Certo? Mas é só pra vocês entenderem que eu consigo transformar isso numa sentença. Certo? Então eu consigo construir uma sentença aqui Ah! Peraí. Um minuto. É... Wikipedia... Bom. Então esse é um terminal onde uma máquina escreveria alguma coisa. Uma máquina pode emitir um comando como esse. Esse comando está dizendo assim Eu quero saber todos os nós desse grafo que são doenças. Tá? Basicamente isso. Aí, quando a máquina submeter isso pro computador ele vai retornar, tá? Todos os outros nós que são doenças. Automaticamente. Então note o que está acontecendo aqui é que a máquina ela não precisa ler textos e interpretar. Ela navega nesse grafo de conhecimento. Então se você tem um programador capaz de desenvolver programas onde a máquina navega por essa base de conhecimento você consegue tirar daí o conhecimento que você quer as correlações que você quer. Certo? Quantas... Você pode fazer uma pergunta assim Quantas doenças são causadas pelo bacilo e tal? A máquina consegue responder isso para você. Tá certo? Quantas estão relacionadas ao pulmão? A máquina consegue responder isso para você automaticamente. Ela monta a sentença e puxa o conhecimento. Monta a sentença e puxa o conhecimento. Ela é capaz de responder mas ela é capaz de perguntar também? Aí é que está. Essa é uma boa pergunta. Ela pode perguntar a depender de como você estrutura a base de conhecimento. Na verdade você teria que construir uma base de conhecimento preparada para ela montar a pergunta. Tá certo? Teria que ter todo um... Porque na verdade aqui eu estou mostrando isso aqui é a DBpedia. Isso aqui... Primeiro. Esse conhecimento não é especializado ainda. É um conhecimento. Mas tem bases de conhecimento médicos altamente estruturadas que eu consigo fazer a mesma coisa. O Mesh, por exemplo eu consigo navegar no Mesh exatamente assim. E várias outras bases de conhecimento. Depois eu vou mostrar alguns trabalhos que alguns alunos estão fazendo nessa direção. Cai de novo nesse truque. Não, é porque tem um outro que é para continuar mas eu sempre pego o primeiro que é para iniciar. Bom, aí dá para você fazer várias coisas. Por exemplo, aqui tem um exemplo se vocês quiserem eu mostro eu posso perguntar assim. Quais são todos os micróbios relacionados com a asma? Por exemplo. Então tem um nó lá que representa todos os micróbios relacionados com a asma. Ele vai me dizer quem são. Depois eu posso fazer uma navegação assim. Asma, micróbios relacionados com a asma quem são os micróbios? Aí eu posso ter asma ligada ao pulmão por exemplo. Eu posso fazer nessa navegação. Aqui são algumas sentenças. Bom, como o nosso laboratório está desenvolvendo pesquisas nessa direção? Nada ainda na área de saúde. A gente já desenvolveu uma pesquisa em saúde. Eu esqueci até de botar o slide aqui mas eu posso abrir com o pessoal da enfermagem uma vez. Em que a gente desenvolveu um grafo onde a gente tentava associar diagnósticos sintomas com diagnósticos e tentava ver dado um conjunto de sintomas quais eram os diagnósticos mais prováveis baseados numa representação de conhecimento feita pelo próprio pessoal da enfermagem. Bom, uma das áreas que a gente pesquisa muito se chama Network Science. O Network Science é uma área que tenta fazer análises e estudos de coisas que estão representadas na forma de redes como por exemplo conhecimento. Eles tentam analisar dado uma certa rede como é que você pode analisar essa rede etc. Bom, eu vou pular algumas coisas aqui e a gente consegue fazer isso aqui é para mostrar que o Google usa isso por exemplo para responder quando você escreve lá uma coisa que você está procurando o Google consegue achar qual é a página mais pertinente disso aí. Então, o nosso laboratório está desenvolvendo um trabalho em que a gente está pegando bases várias bases de conhecimento que estão desde bases que já estão na forma de gráficos mas também dados textuais textos escritos de várias outras coisas está tentando transformar tudo isso num grafo e está tentando criar um sistema que permite a gente fazer análises desses dados. Eu não vou mostrar todos os projetos tem muitos mas eu vou mostrar três dos principais que eu acho que tem uma primeira ou quatro dos principais que tem uma correlação mais próxima com o que seria o sistema. O primeiro esse sistema vocês estão vendo está sendo desenvolvido pela Luana está ali aquela ali no canto ali a Luana levanta a mão aí Luana então o que a Luana está fazendo a Luana está pegando ela fez um trabalho enorme de ir na internet descobrir bases de conhecimento públicas na área de biologia está certo? Porque o nosso foco no caso do trabalho dela é biologia mas tem uma base de conhecimento que é sobre doenças humanas também que ela puxou então isso aí é só para vocês terem umas estatísticas de quantos termos ela foi puxando dessas bases e relacionamentos e o que ela foi fazendo com isso existe uma forma sistemática nessas bases de interligar uma coisa com a outra então ela foi interligando esses dados e ela conseguiu construir uma base que atualmente tem 627.630 nós de conhecimento com 3.575.000 relações como é que é essa base? essa base é uma base mais ou menos assim vocês estão vendo nós de várias cores aí esses de azul no meio por exemplo são doenças é isso são doenças por exemplo tá depois tem nós que são representando por exemplo partes de um organismo vivo tá no caso dela ela está interessada como é na área de biologia ela não está interessada só no ser humano está interessada vários bichos então tem peixe tem rato tem não sei mais o que tá e aí ela diz assim bom essa doença tal aparece em que parte de que animal tá e ela vai construindo uma coisa parecida com esse gráfico que vocês estão vendo aí por exemplo ela tem lá a córnea né uma córnea que tem uma formação anormal que vocês estão vendo lá em no inais certo é um tipo de doença né que tem relação com o astigmatismo que ela está vendo lá de lá então tudo isso está representado num grafo e você consegue fazer a máquina navegar por esse conhecimento tá o outro projeto é o do Fagner o Fagner está lá o que o Fagner está fazendo ele está pegando dados também em biologia que estão na forma de texto os biólogos usam um negócio chamado chave de identificação para poder identificar seres vivos então ele está pegando esses textos processando esses textos tentando interpretar o que tem dentro deles e criando um grafo por exemplo tem um texto ali que está descrevendo que existe um peixe que tem duas escamas dorsal fin fin é escama duas escamas barbatanas desculpa duas barbatanas dorsais então ele consegue transformar isso num grafo ele consegue dizer que tem um nó que é a barbatana dorsal e ele consegue reconhecer isso associando a uma base de conhecimento da internet que isso é uma barbatana então a máquina consegue classificar isso ele sabe que ela é contínua e que são duas então ele consegue transformar isso num conhecimento a partir do texto agora ele está num trabalho que ele está tentando ver quem são as características mais comuns observadas em certas famílias de peixes então isso é para mostrar para vocês que uma vez que isso vira um grafo você consegue fazer qualquer tipo de análise sistemática desses dados porque a máquina consegue aqui ele está vendo por exemplo quais são as características que mais aparecem em conjunto qual ocorrência tem o trabalho do Matheus que está lá no fundo que é tentar representar o conhecimento em escalas diferentes às vezes você tem um conhecimento numa escala imensa com vários detalhes e você precisa ter uma espécie de sumário numa escala mais alta então ele tem esse trabalho de você ir trabalhando como se fosse um zoom in zoom out no conhecimento tá certo e tem a Patrícia que está ali que está representando desenvolvendo um negócio chamado Regraph já desenvolveu na verdade agora ela ainda vai agora está definindo o que vai fazer no doutorado e ela fez o trabalho dela foi pegar dados que estão em bancos de dados relacionais o que é banco de dados relacionais hoje se você pegar a maioria das instituições inclusive provavelmente em hospital das clínicas os dados estão em um banco de dados que a gente chama de relacional é aquele de tabelas certo e ela transformou isso no megagrafo tá e a partir desse grafo ela fez análises de dados né então aqui por exemplo a gente estava fazendo uma análise de predadores e presas o Victor participou disso também e onde você consegue saber por exemplo dado um certo peixe se esse peixe for extinto né qual é o peixe que sendo extinto causaria o maior impacto ambiental porque tem um número de predadores grande que depende dele você tem uma cadeia de dependência dele então ela desenvolveu essa análise convertendo a base relacional num grafo né aqui é uma outra análise que ela está fazendo onde ela fez uma fusão ela está fazendo uma espécie de merge dessas chaves de identificação e aqui uma 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 análise de componentes né é uma análise de componentes que é esses componentes são de que mesmo? a chave de identificação e a relação com outras espécies então cada cada cor ele era um grupo de chaves e as espécies associadas para a gente ter uma uma ideia de como essas chaves de identificação que são os mecanismos para se descobrir uma espécie estão relacionadas com todos os outros dentro da rede isso bom então na verdade se fizer isso aí com proteína de sinalização celular vocês tem um negócio tem muito disso tem muito trabalho nessa área na área de proteína porque você tem várias cadeias hormonais que sinalizam pelo mesmo caminho e você não consegue hoje em dia tá difícil você quando você trabalha com animal você tira uma proteína só dele mas você tem uma consequência então você tenta a gente tá preso aquele mecanismo unicausal então a gente tá preso a gente tá preso a gente tá preso